Muito obrigada à figura do seu diretor atual, o professor Boaventura Sousa Santos, de trabalho sobre o Estado, as justiças e o pluralismo jurídico. Portanto, este tema do pluralismo jurídico é um tema muito central a retabar os sucessos, há muita gente que tem vindo a trabalhar e neste sentido, este é o segundo bloco que é este tema do pluralismo jurídico, houve um já e outro onde alguns de vocês estiveram apresentados a alguns trabalhos, mas este é o segundo. Portanto, nós procuramos desta forma ampliar as nossas discussões e a partilha de resultados sobre estes temas. A terceira elemento que eu creio, que é importante também e que eu devo forçar, é que nós temos vários problemas de doutoramento, temos muitos jovens ou funcionários, a Paula Adoro, logo está aqui, que é a nossa diretora, nessa área poderá corroborar ou dar alguma coisa. De facto, estes debates interdisciplinares são fundacionais à própria formação dentro do Sérgio. É muito importante criar estes espaços de discussão, estes espaços de participação, coloque o anterior, contou com vários estudantes que estavam a trabalhar nesses assuntos, nós estamos a tentar estimular esta discussão, este cruzamento e esta amplificação dos debates e da contribuição de todos e todas a este tema, que é um tema tão importante nos dias de hoje, porque acaba por estar em termos sobre a autodeterminação, sobre as noções do Estado, sobre o problema das independências e das autonomias e acabam por nos mostrar muitas vezes que muitos destes problemas que nós vivemos no nosso mundo, não é um problema lá deles, mas é um problema da Europa também. A Europa nos situamos politicamente neste momento e, portanto, isto leva-nos àquele grande desafio que o Boa Ventura nos tem colocado muitas vezes, será que a Europa pode apreender do resto do mundo. E, neste sentido, nós achámos, a Marisa, eu e vários que estamos aqui hoje, que seria um bom desafio, que seria um tema interessante para nós procurarmos ver o que é que se pode aprender a partir desta sua experiência. O último elemento de reflexão que eu vos abraz aqui trazer é que, de facto, os eixos fundacionais do SES é a produção de ciência cidadã, partilhar a ciência, partilhar os nossos resultados com as pessoas com a comunidade onde nós nos inserimos e, por isso, é um desafio grande que nós, no SES, temos sempre que voltar a realizar estes coloquios, a maior parte deles de acesso livre, para que todos e todas possam partilhar e possam fazer parte desta comunidade que se vai ao ano. E é nesse sentido que, de facto, este coloque nos tem lugar e nós o procuramos abrir desta forma. Portanto, estes são os desafios que se nos colocam, são desafios nossos, como investigadores e investigadoras do SES, seja um nível mais sério, seja um nível mais sério, seja um nível mais sério, início de formação, mas são desafios, de facto, para quem é que serve a ciência, para quem é que serve este conhecimento, como é que produzimos este conhecimento e a quem é útil este conhecimento. Não é algo para ficar apenas fechado na academia, é algo que nós procuramos partilhar e, por isso, há aqui um elemento interessante, muito deste material tem havido grandes pedidos por parte de colegas timorenses, que têm feito chegar esta reclamação à Marisa, que é assim um bocadinho, como é que se chama, amplificadora desta questão, dizendo que gostariam que este tipo de discussão também ocorresse em Timor. Como nós temos uma pequena dificuldade de nos deslocarmos todos para Timor, porque é um bocadinho difícil, temporal, financeiramente, etc., o que nós vamos fazer se todos estiverem de acordo, é gravar as sessões e, depois, com a ajuda da Ana, que é sempre prestável, iremos transformar estas sessões e colocá-las online, para que depois os colegas e as colegas de Timor, que estão interessados nos debates, lamentavelmente, vai ser que os debates vão ser em português, não vão ser em técnico, mas, de qualquer maneira, estarão disponíveis. Dou-vos as boas-vindas a todos e a todos a este momento. De facto, é um momento importante para nós, porque são estas iniciativas que nos juntam. O SES, de facto, é exemplar nesse sentido, a construção coletiva de conhecimento.